E aí, Guilherme, você é como sempre filmando, né? Com certeza! Então, valeu aí, meus amigos! Eu estou aqui hoje para falar um pouquinho da minha vida e do nosso trabalho E primeiramente, agradecer a Deus E eu quero agradecer aos nossos mil inscritos Que a gente já passou por mil inscritos Eu quero agradecer a todos por assistir a gente, dar atenção Pelos comentários, que é muito importante a gente saber os comentários de cada um Eu quero agradecer isso de coração Eu quero ensinar coisas aqui muito legais para essas pessoas Que gostam de trabalhar com a arte E às vezes não tem condição como começar, né? Então aqui, para mim, no começo é muito difícil Eu trabalho aqui junto com meus irmãos Nós estamos aqui em família Tem o meu amigo aqui, Josué Que está sempre filmando aqui conosco Temos o meu irmão, Niel Que é o nosso... Como é que fala aqui, Josué? Nosso produtor dos nossos vídeos Ele quem faz todas aquelas brincadeiras Preparam os vídeos Tenho aqui o meu filho, o Micael Conhecido aqui como Pé de Pando aqui dentro da oficina E estamos aqui para agradecer a vocês De coração Valeu! Vocês não vão se arrepender Nós vamos mostrar coisas bacanas Não é não, Micael? É verdade, pessoal Como sempre, primeiramente agradecer a Deus Pelos mil inscritos Mil centímetros e alguns quebrados Que a gente conseguiu bater em pouco tempo Graças a Deus A gente vai bater muito mais de mil Assim que Deus permita, né? Com certeza Vocês estão assistindo a gente aí Se você que está vendo esse vídeo agora Se você não for inscrito Se inscreve aí Deixa sua opinião nos comentários Para ajudar a gente Dá opinião de vídeo Do que vocês querem aprender Ou algo do tipo Que a gente vai estar sempre ali Ativo Vendo os comentários de vocês Para a gente responder, né? Com certeza E eles vão aqui mostrar O que ensinando a gente Falar mais um pouco E é isso aí, pessoal Beleza Muito obrigado Aos nossos mil inscritos De coração E que esses mil inscritos Se multipliquem cada vez mais Ok, pessoal? Muito obrigado mesmo E aí, Pedro? E pessoal Para vocês que não sabem A gente tem um Como é que se diz? Uma conta no Instagram Que se chama Casa do Leo 312 Oficial Lá está disponível Todas as nossas peças para venda Segue lá a gente E também Se vocês quiserem Escrever lá Nos comentários Ajuda bastante também a gente Beleza Maravilha Valeu Vamos Vou mostrar aqui Quem eu sou Quem não sabe quem eu sou Vai ficar sabendo Eu sou Os caras me chamam De artista plástico Mas Eu não me considero Um artista plástico Eu me considero Um cara muito curioso E esforçado Para aprender as coisas Tá certo Então eu tenho Hoje No meu ponto de vista Eu trabalho como pedreiro Pedreiro Marceneiro Carpinteiro Gesseiro Entendeu? Trabalho na parte elétrica De instalação de casa Quer dizer Faz um pouco de tudo É É aquela propaganda Do Bombril, né? E eu e o Tudoidado Ah, certo Então Aqui, olha Nós morávamos aqui embaixo Você vê aqui Que aqui Aqui é a casa Já tem a marca Dos tijolos, né? Então aqui Eu trabalhava Só nesse bequinho Aqui, né? É verdade Trabalhava só nesse bequinho Aqui, olha Ou nesse apertado Nesse apertado Era muito difícil De a gente gravar E não tinha condição Eu pedi a Deus Que eu conseguisse Levantar a minha casa E com os esforços Dos trabalhos aqui Das obras da gente Só com artesanato Que muitas pessoas Não dão valor Não acham que a pessoa Vai morrer de fome Se enganaram É verdade Tudo que a gente conseguiu Hoje aqui Foi com artesanato Graças a Deus E dou o apoio Quem faz Qualquer tipo De artesanato Para mim É valioso Porque eu sei O trabalho Dele que dá Então aqui, olha A construção aqui A gente está Tem obra Você vê aqui Tem obra Está vendo aqui, olha Estou abrindo aqui O portão Já estou morando em cima Já estou dando aqui Estou fazendo E vou mostrar Muita dica legal De construção a vocês Não é na área Da gente não Mas vou dar Porque eu estou fazendo Na em cima ainda Eu vou mostrar Isso aqui depois Porque as pessoas Acham que não Acaba está lá No YouTube Está ganhando dinheiro Não Tudo que eu tenho aqui Não foi dinheiro de ninguém Foi exposto do suor da gente Aqui Trabalhador Com certeza Vamos lá Bora Aqui como eu já mostrei Aqui a série Dessa bicha Ela já está toda sequinha Está pronta para ir para lixa Mostrei como eu fiz Descarrilho A gente como trabalha com gesso Decoração de gesso A gente trabalha com decoração de gesso Muito tempo a gente trabalhou A gente trabalha com decoração de gesso Então aqui Isso aqui para a gente É um negócio muito simples Vou fazer a forma Vou fazer a forma E vocês vão ver aqui Uma peça muito linda Correto, Chosa? Correto Breve, breve Estaremos postando ela aí Essa peça aqui Ela não é minha Ela está aqui Mas não é minha Essa peça aqui É de um amigo nosso Que trabalha também Com artesão Entendeu? E a forma dele Deu problema Ele pediu para dar aqui Uma ajeitada nessa peça Não sei quem é o fabricante dela Não sei quem a gente faz Também não me interessa Mas como é dele Eu vou só ajeitar Consideração O cara que trabalha aqui Desde o tempo que eu comecei Beleza? Aqui nós temos aqui Essa área aqui Também é uma fabricação Bem Bem antiga Já tem 10 anos Essa forma aqui Que a gente trabalha Tenho 10 anos Estou precisando fazer outra forma Porque essa aqui Já não está mais aguentando Vou fazer outra E vou mostrar a vocês Como é que passa Até nosso amigo Márcio Lá de Macapá Ele é um Inscrito do nosso canal Ele sempre me pede Coisas para me mostrar Ele pediu até Para me fechar essa forma Para ele ver E eu estou fazendo um vídeo Mostrando a ele Depois vou fazer a peça Para ele ver Como é que faz a peça aqui Todinha esculpida E fazer Acerto Breve breve Irem me mostrando Eu estou mostrando aqui A série desse cisne Né? Uma peça muito difícil Eu esculpei essa peça aqui Já está com um ano Que foi de abril do ano passado Na epidemia Então parou Mas graças a Deus Eu estou colocando aqui Estou enlatada Pronto para a oportunidade E eu fibra ela Estou enlatada As pessoas vão procurar Como eu coloquei essa lata Como passo a passo Os segredos delas Eu vou mostrar isso aí Porque eu quero que você Aprenda a fazer a forma Aqui ó Eu tenho outra peça aqui ó Muito bonita Eu não mostrei Sempre que você vê na filmagem Você vê essa peça Mas essa peça aqui ó Tem uma história com ela Porque eu fiz essa forma Faz muito tempo E fiz com silicone Bom Mas eu fiz uma burrice De jogar outro silicone Que não prestava em cima E a forma ficou uma porcaria Eu perdi Uma peça que eu vendo muito Já estou com várias peças Dessa vendida E esculpi ela diferente Da outra Quando está igual Botei uns esquilos Vai ser para a fonte Ela vai jogar água Para os cinco cantos Nesses cantos ó Breve eu estarei mostrando Como eu estou colocando Essas penas aqui nessa peça E vou fazer essa forma Passo a passo Para vocês verem aí Correto Jorza? Correto Aqui eu estou fazendo Aqui um setor Aqui ó Aqui vai ser um setor Que é escuro Aqui vai ser um setor De um talento Aqui vai ser um setor De pintura Aqui é nosso vídeo Que não parou ainda Aqui é nossa fonte Das graças Que a pessoa acha Que a gente parou Mas nós não paramos né Estamos trabalhando Estamos trabalhando É isso aqui São peças pintadas Aqui no cliente Estou só esperando Ele ir buscar Todas elas aqui Né Aqui vamos lá Aqui nós temos Nossa fonte aqui ó Da coruja E naquela aqui ó São divididas em três partes Uma pontinha simples Eu já tenho essa forma Depois eu vou ficar mostrando Que eu fecho ela Como eu boto ferro Para a galera ver Como funciona o trabalho Porque não é tão simples Também não é tão difícil Né É só força de vontade Com certeza Aqui é nosso Cantinho de trabalho Você vê aqui ó Nós temos aqui uma mesa Precisando a gente Para a gente trabalhar Para cortamento de lata A gente precisa disso Então a gente tem que ter Aqui nós estamos Com nossa Água de novo Vou lembrar uma coisa Vocês Vocês vão ver muito Essa regra por aqui Porque eu queria ter aqui Uma faixa de umas mil Dessa pronta Porque faz dez anos Que eu trabalho Com esses trabalhos E não consigo Juntar material Porque não consigo Dar conta É verdade A gente trabalha aqui Quase domingo a domingo A gente quase não tem folga E são peças Que a gente vende bastante Entendeu Não consigo juntar Essas peças É pintando as peças E o pessoal vem Pegar ligeiro Né Tá Aqui ó Nós estamos aqui Com o nosso Unicórnio Que eu acabei de fazer Apostei esse vídeo Agora Hoje Talvez vai sair A postagem dele aí Para a galera ver aí Que eu estava mostrando A série dele Como foi feito Como foi programado Entendeu Correto Josa Corretíssimo Aqui ó Nós temos aqui ó Nossa famosa Bonita peça né Linda Aqui gente Aqui ó São peças Eu quero lembrar São peças que a gente faz aqui Eu não gosto de copiar Peças de ninguém Porque eu não sei De onde ela vem E quem tem Se ela tem procedência Então nossas peças aqui Eu faço tudo aqui De fabricação da gente A matéria prima Que eu uso Para fazer Nosso artesão aqui É gesso Ferro E agave Eu só preciso disso Para esculpir uma peça Essa corujinha aqui Eu fiz ela Faz pouco tempo E vendo muito Eu vendo bastante Eu queria ter aqui Mil Duas mil peças Dessa aqui encostada Mas felizmente Eu não consigo Entendeu Aqui eu tenho ela Média aqui ó Tá vendo Vendo bastante Essa peça Entendeu Não posso mostrar Uma pintada aqui A vocês no vídeo Porque Eu nunca tenho Peça pronta aqui Para mostrar É muito difícil Aqui o nosso leão Já mostrei O vídeo dele aqui ó Uma peça bacana A casa do leão Aqui foi batizada Não foi pela gente Foi pelo povo Não é Angelo Foi A galera que chegou aqui Eu não tinha como A rua da gente aqui É meio esquisita Então Eu nunca dei meu telefone De trabalho para ninguém E então aconteceu o seguinte Eu tive que arrumar Um leão Justamente aquela peça Que eu mostrei lá Aquele anjo lá Que eu mostrei Que é do colega Depois eu comprei Um leão dele Botei aqui na frente E as pessoas ficavam Me perguntando se eu vendia Pai não vende Porque não fabrica aquele leão Quem fabrica lá É nosso amigo lá Então Eu tive que fazer o da gente Eu fiz esse aqui Esculpi ele Eu levei aqui Em torno de Quarenta dias Para fazer essa escultura E levei Três dias Para fazer a forma Né E tá aí a série dele Beleza Nós temos aqui Nossa velha coruja grande Eu tô Pronta para pintar Vou fazer a postagem dela também Já mostrei o segredo aqui Em alguns vídeos Como é que tira As peças de encaixa Essas peças aqui São complicadas Estão mostrando aí Estão mostrando aí Para a galera Entendeu E show Aqui nós estamos Dentro da parte Da oficina Outro pedaço Aqui está a forma Da água Aqui ó Eu tô Fechando ela Para meu amigo Márcio Entender como é que funciona O fechamento E a colocagem de ferro Aqui dentro Correto Correto Aqui ó Estão nossas máquinas Lixadeira Normal da oficina Parafusadeira Ó Tudo que é usado Na oficina Aqui dentro A bancada Essa bancada Tem cinco metros De comprimento Fora as outras Nossa caixa de parafuso Aqui nós temos Nosso varal A caixa de as gaças Eu vou dar uma série de gaças Para vocês aqui Muito boa Muito interessante Porque Pessoas às vezes não sabem Como é que funciona Uma forma de uma gaça Tudo é perto aí ó Mas eu vou mostrar Para vocês como é que funciona Como é que se faz É porque não tem oportunidade ainda Já já pede pano Vamos fechar tudo Já já pede pano Fecha Nosso amigo Niel Vamos fechar essas formas E deixar bacana E vamos lá Essas peças Essas peças aqui ó Essas peças aqui Elas estão branca São peças Sempre vocês estão vendo Nos vídeos Né Sempre vocês veem Essas peças Essas peças aqui Eu estou fazendo ainda Devagarzinho Para mim fazer Essas peças Jogar ela no mercado Já já vocês vão ver Eu fazendo a forma dela Eu vou ensinar a vocês Como é que funciona Eu estava esperando A oportunidade A oportunidade Vai ser essa aqui Tá certo Entendeu Aqui está ó Nossa querida forma Do leão Para quem não conhece aqui ó É uma forma E contra forma Está aqui a parte de dentro A borracha Como sempre falo O segredo da borracha Dá para filmar Os segredos Os segredos das peças Vendo aqui ó A gente consegue tirar E encher a peça Toda de uma vez E a peça fica oca Não sai aquele processo De enchendo na mão Eu acho que dá muito trabalho Na minha opinião Dá muito trabalho Então nunca gostei De trabalhar desse jeito Sempre procurando Sempre uma maneira mais fácil Para dar produção Verdade Aqui nós temos aqui ó Outra parte da piscina Aqui nós botamos aqui Fecho de garça Para secar aqui E essa você vê aqui Para irrumar de garça Não Isso aqui Para vocês que não sabem Eu vou dar uma ideia Esse fecho de garça Que vocês estão vendo aqui Às vezes Não dá Para um pedido só Correto Jogos? É verdade Correto Isso aqui você vê Arrumar de garça Não Às vezes isso aqui Um dono só Leva isso aqui Tudo em uma loja Não é isso? Com certeza Leva tudinho O cara acha Para ter que Isso aqui dá para muita gente Não dá Isso aqui às vezes Uma pessoa só Leva tudinho Não é isso? É Aqui nós temos aqui ó Aqui também aqui ó Aqui ó Nós temos aqui mais sapo São peças que vendem muito No mercado Nosso famoso sapo Nossas ovelhas Aqui uma peça branca Ali está ó A nossa coruja esculpida Está esperando Quando a forma der problema Eu já tenho ela ali pronta Eu faço a forma de novo A cachorrinha também ali A cachorrinha que eu terminei Que eu estava fazendo Parei de fazer Mas vou fazer Aqui eu estava esculpindo aqui ó O cachorrinho deitado na bota Está vendo? Esse cachorrinho aqui Ainda falta fazer as patas Fazer os bichos Está vendo? Eu estava esculpindo essa peça Estava não Estou né? Mas Parei por enquanto Aqui é outra mesa aqui de trabalho De passar retífica Ó gente Segredo de forma Eu sempre digo que forma Mas sempre tem segredo E isso aqui ó É mais um segredo de forma Para quem não sabe Isso aqui é a forma desse sapo Aqui eu já fiz a forma em fibra Né? O difícil é você fazer a primeira forma Depois você fez a primeira meu amigo Já era Então aqui a gente já tira os módulos E vou fazer a forma aqui ó Aqui eu faço várias formas Bem fácil Lembrando que Eu vou ensinar isso aqui Pera aí ó Eu vou ensinar isso aqui a vocês depois como é que funciona Lembra? Lembrando que a casa do leão Ela não vende forma Mas ensina a fazer Não é isso? Justamente Eu não vendo forma Aqui eu vendo aqui Para fora Não estou vendendo ainda peças para fora Porque não estou com condições ainda Mas aqui dentro Da minha região onde eu moro Eu vendo para muita gente Talvez tenha uma faixa de umas 30 lojas Vendo peças minhas Até mais Entendeu? Então eu não vendo E não faço entrega Seja bem claro Eu não tenho tempo para isso As pessoas me compram aqui Me compram em quantidade Eu vendo aqui bastante Mas na minha região aqui Aqui está a minha geladeirinha velha Essa geladeira não tem água Não tem nada Essa geladeira aqui ó Olha o que tem dentro dela Só ferramenta Pistolas de pintura Mini retisca Entendeu? Tinta expropriada para outro tipo de serviço Pequenas formas Entendeu? As rodinhas dos carrinhos de mão Que a gente fabrica aqui ó Que a gente faz regiões Os pezinhos das raças Vem para cá Encanação das fontes Então a gente se organiza né Jota? Com certeza Eu estou mostrando aqui Para vocês aqui A oficina Está aqui E é isso Eu quero agradecer demais a vocês Tenho muita coisa para mostrar aqui Mas vocês vão vendo aí Passa a passo aí Porque a oficina não termina não A oficina ainda continua Em muito canto aqui E eu quero Agradecer demais aí a vocês E quero mostrar os materiais corretos Os materiais bons Coisas que você pode fazer Não tem problema Porque no meu tempo Eu sofria para prender uma borracha Eu tinha que fazer uma mistura Eu fui aquele cara que aprendi sonato Aprendi assim Na raça Então quando o cara me mostra um negócio Que ele vai fazer Eu já sei se vai prestar ou se não vai Porque eu já passei por aquela situação Então hoje Eu assisto muito vídeo Você que não sabe Eu não assisto vídeo Eu não gosto de assistir os vídeos nacionais Porque mostra muitas minhas coisas Que eu já faço Então já sei Eu procuro assistir os vídeos Internacional Mesmo não sabendo a língua em inglês Mas só eu ver o cara fazer aquilo ali Para mim Eu já sei o que ele está usando O que ele vai fazer Então o que é mais importante Eu vou buscar Além do meu alcance Uma coisa Trazer para cá Porque para mim Ver um negócio que eu já faço E fazer É muito complicado Eu vejo o cara fazendo Às vezes Às vezes eu escuto Às vezes o cara fazendo errado Mas vejo Pô O capo está estando ali errado Mas ali a opinião dele Talvez é a primeira vez Eu já passei por isso Eu vou mostrar a vocês aqui Forma que não deram certo Com mistura de materiais Que não vale a pena Silicones que não vale a pena Para fazer Com um tipo de coisa Resinas que não Não vale Eu vou mostrar isso aqui Tudo aqui dentro da oficina Aqui a vocês Passo a passo Eu só quero agradecer Em nome de toda a nossa equipe aqui E vocês vão aprender aqui Coisas perfeitas O que eu puder ajudar Eu vou ajudar Eu tenho várias formas aqui Não tenho uma forma nem duas não Eu tenho uma porção de formas Se eu fosse mostrar vídeo aqui De cada uma forma minha aqui Ia demorar aí uns dois anos Ia, viu? Entendeu? E para mim fazer peça aqui Os caras vão dizer assim Rapaz, o cara não vai ter mais conteúdo O cara fez um vídeo Não vai ter mais conteúdo mostrar Engana O artista plástico Eu quando eu estou fazendo uma peça Eu já tenho dez peças na minha mente Para fazer Muitas vezes eu paro uma para fazer a outra Pela curiosidade de fazer Se é curioso Aí o cara fica naquela invocação Eu vou deixar essa peça aqui Para ver como é que ela vai ficar Então eu vou fazer outra Entendeu? Então isso aí Nunca vai faltar atividade Artesanato Gosto muito de artesanato Faço Dou maior valor a quem faz artesanato São coisas muito lindas Perfeito E artesanato Você pode fazer com qualquer tipo de objeto É verdade Entendeu? Qualquer pedaço de pau Galho Ferro Lata Qualquer lixo Qualquer bascunho Você faz artesanato Arame Garracho Eu não faço essas coisas aqui Porque não é minha área Já tem muita gente que faz Eu tenho várias pessoas Mas não é que faz jarro Eu não faço jarro Porque não é porque eu não sei Eu já tenho vários colegas meus Que fazem jarro Para que é que eu vou fazer jarro? Me diga É verdade Não adianta Nós temos que ver o lado de cada um Então tem pessoas que chegam aqui Rapaz Mas não é que eu faço aquilo Eu não faço Porque tem aquela pessoa que faz Tem várias pessoas que fazem Então não adiantam me meter Eu só quero fazer aquilo Que as pessoas não fazem No mercado Quando eu vou fazer uma peça aqui Eu procuro saber do mercado Se as pessoas estão procurando ou não Que é para mim Ter conhecimento Das coisas Se vai ter venda ou não Lá adianta eu investir Numa forma que ela não vai ter venda Eu já mostrei isso em alguns vídeos aqui Está entendendo? Então eu quero ensinar Essas pessoas Aqui passo a passo Dia a dia Para você entender Como é que funciona Porque eu vou fazer uma coisa para vocês A pior coisa do mundo É você ter vontade de ganhar dinheiro Pegar uma peça dessa aqui Esculpir ela Eu estou esculpindo isso aqui E você achando Vou fazer a forma Vou gastar aqui Bota uma forminha dessa Uma forminha dessa aqui Eu gasto em torno Pelo silicone Que eu estou comprando hoje Eu gasto em torno aqui De uma média De uns 400 reais Para você ter ideia Só o silicone Fora a resina Não é isso? Para eu fazer a capa É verdade Então quer dizer Vou gastar dinheiro E a forma Vou dar no mercado Ninguém vai querer comprar O cara achar bonito Ninguém quer comprar Então Não vale a pena Você fazer um negócio desse Então eu estou fazendo isso aqui Mas já pesquisei no mercado Se alguém se interessa Se alguém vai querer Aí sim Eu vou fazer a forma Com o maior prazer E gosto Porque eu sei Que eu vou ganhar dinheiro com ela É isso que eu estou tentando Espegar para a pessoa Não é você querer fazer Uma forma Porque eu vou fazer Não É diferente Valeu aí Vai acompanhando a gente No canal aí Vocês aí Dá aquele joinha Para nós Comenta aí Porque se os seus comentários Aqui A gente não é nada Porque com os seus comentários Aqui em mão A gente Se eu souber aqui Ensinar a fazer O que você está pensando Querer fazer Nós vamos fazer aqui Vamos fazer vídeo E vamos passar para vocês Com certeza É verdade Aqui não tem preguiça De trabalhar não Aqui Aqui começa cedo E não tem hora não A gente trabalha até 8 Até 9 Até 10 Vai depender do serviço Domingo é domingo Domingo é domingo E graças a Deus por isso E graças a Deus por isso E graças a Deus E aqui Maravilha Valeu aí Obrigado pela atenção Vocês que assistiram esse vídeo Para ver que a casa do leão Ela não cresceu do nada não Ela cresceu com baixo Esforço E suor E força de vontade Bastante dedicação Bastante dedicação Valeu Valeu pessoal Obrigado